Olá pessoal, aqui é o Márcio Gatinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou ensinar para vocês a melhor forma de você podar a sua nespra. Além disso, você vai aprender qual a época do ano que é a melhor época para você podar e qual que é a melhor lua também para você ter o melhor desenvolvimento aí da sua planta. E quais são os direcionamentos de galhos que você tem que podar para você ter o máximo aí de floração e de frutificação também. Então chega de enrolação e vamos para a poda, pessoal! Olha como o desenvolvimento dela está bem vigoroso e isso aqui atrapalha muito o processo de frutificação. Começando a poda aqui, eu vou começar por esse galhinho aqui, vocês estão vendo? Tem um galho mais grosso aqui central, todos eles estão crescendo para fora aqui e eu vou retirar esses galhos que estão crescendo aqui nas laterais que são os galhos mais finos. Então eu deixei aqui somente o galho mais grosso e ele está crescendo para fora, então eu posso deixar ele. Aqui, o mesmo exemplo também que a gente vai seguir, eu vou permanecer com o galho mais grosso e vou cortar essas brotações laterais aqui. Pois a energia da planta, se você não podar, ela vai ficar direcionada só para a construção dessas estruturas. E aqui que vai ser a parte onde vai florescer, onde vai gerar aí flores para ela poder frutificar. Aqui a mesma coisa nesse galhinho aqui, eu vou privilegiar deixando essa parte aqui mais grossinha do centro e vou cortar esses ramos laterais também. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, lembrando pessoal que a melhor época para você podar a sua frutifra aí é durante a época do inverno aí, que começa em junho, né? Pois dessa época a planta não está desenvolvendo muitas flores nem frutos. Então dessa forma você consegue privilegiar aí a poda para que não prejudique o desenvolvimento da sua planta. E a lua também, muita gente me pergunta, Márcio, qual que é a melhor lua para você podar? É durante a lua minguante, pois a seiva da árvore vai estar direcionada para as raízes da planta. Então a melhor época para você podar mesmo é durante a lua minguante. Então aqui eu vou retirar aqui também esses outros galhos aqui. Se você cortar alguma folha nessa parte superior aqui não tem problema. Olha só para vocês verem aqui, ó. Tirando todos esses galhinhos laterais. Eu vou mostrar para vocês também o resultado, depois a poda aqui, para vocês terem uma base de comparação. Aqui agora a gente está num dilema, né? Eu tenho três pernadas aqui, ó. Uma, duas, três. E essa pernada aqui está crescendo para o centro. Então eu vou retirar essa pernada aqui também. Essa pernada aqui, ela está na lateral, mas ela pode fazer sombreamento na copa inteira da planta. Isso pode aí ajudar, incentivar a proliferação de pragas e pode atrapalhar a frutificação também. Então eu vou ter que arrancar esse galho aqui. É um galho um pouco grande mesmo, mas não tem problema não. Olha só como é que a copa dela está aberta, tá? Mas a nossa poda não acabou ainda. Tem mais esse galhinho aqui, ó. Vou remover as ramificações laterais dele aqui, ó. Se você não fizer poda, a chance da sua frutífera frutificar diminui bastante. Pois o direcionamento dela está para o crescimento vegetativo que a gente chama, entendeu? Aqui, ó. Acabou que eu comi mosca em um galhinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Então eu vou retirar isso também. Olha só como que ela ficou mais arejada. Você pode limpar com a mão mesmo aqui, ó. Essas folhas aqui que estão crescendo para dentro, que isso aqui atrapalha, tá? Isso não ajuda. Inclusive, se sua planta pegar sol no solo dela, também é interessante. Posso retirar essas folhas aqui também, ó. Vocês vão ver como é que a néspera de vocês vai frutificar bem mais rápido depois dessa poda também. Eu deixei aí, ó. Só essas partes mais grossas mesmo, esses troncos aqui principais. Que eles vão gerar as flores. Aqueles laterais, eles ficam crescendo indefinidamente. E não necessariamente geram flores, não. Olha só como é que ela ficou depois da poda. E eu não fiz nenhuma poda tão severa, não. Olha só. Tenho certeza que se você fizer a poda dessa forma aqui, sua néspera vai ficar muito mais bonita, muito mais linda. E vai frutificar muito mais. Você vai ver e depois você volta aqui para você comentar comigo que é batata. Funciona que é uma beleza. Então eu vou deixar várias dicas aqui na descrição do vídeo que posso te ajudar aí para você controlar pragas, para você cuidar da sua frutífera da melhor forma possível. E também vou deixar aqui o link do meu guia, o Fórmula Frutíferas em Vasco, que é quem quiser aprender e tudo sobre o cultivo de frutíferas também. Aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.